Eita, caralho, uma pedrada com o Murilo Zevedo soltou Caralho, vou até baixar Mas cuidado que o bote não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Vai na rola, vem na rola É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha, 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 soltinha É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha, soltinha, soltinha Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bote não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bote não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Vai na rola, vem na rola É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha, 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 soltinha É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha É o furo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha, 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 soltinha O nome dele é fácil, tá? R. F. Tris Acesse já E tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original Tchau Tchau